E aqui começa o nosso passeio de gôndola pelas vias de Veneza, onde a gente pode ver toda a movimentação da água. E eu, estou bem aqui também. Ali é o nosso gondoleiro. E é eu, minha menina, fazendo um pouquinho de ar de cara. E eu, minha menina. E eu, minha menina. E aí E aí E aí Obrigado.